de futebol, ele era goleiro, e agora depois de 20 anos nos reencontramos e Deus nos deu essa oportunidade e hoje estamos juntos. Bem, essa pergunta quem vai responder é ele. Sim. Olá, seja mais do que bem-vindo aqui no canal Crente Ligado. Antes de ir para a notícia, te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Temos vídeos novos aqui no canal todos os dias, por isso é importante que você ative o sino das notificações. Bom, sem mais delongas vamos agora para o conteúdo deste vídeo. É cada notícia neste mundo gospel que arrepia até os cabelos do sovaco, pelo amor de Deus, onde vamos parar com tudo isso. Sete maridos, daqui a pouco essa cantora gospel vai passar a Gretchen. Bom sem enrolação, vamos para a notícia de hoje. O meu primeiro empresário também foi empresário dele, porque ele era jogador de futebol, ele era goleiro, e agora depois de 20 anos nos reencontramos e Deus nos deu essa oportunidade mais hoje estamos juntos. Olha nós aqui. Bem, essa pergunta quem vai responder é ele. Se ela quiser, com certeza. Sim. Cantora gospel se prepara para o sétimo casamento. A cantora gospel Beatriz, que já tem mais de 20 anos de carreira na música evangélica, informou na manhã desta quinta-feira que está namorando o produtor Vladimir. O casal compartilhou a mesma foto nas redes sociais para confirmar o relacionamento. A revelação veio depois que fãs da cantora levantarem burburinhos sobre o assunto no Instagram. Em sua conta oficial, a cantora gospel escreveu, Nunca imaginei que alguém me faria tão feliz, você é especial, me completa, que o senhor nos blinde, que a mão do senhor nos esconda dos olhos da maldade alheia, que o senhor seja o nosso porto seguro, e o centro de tudo. O produtor Vladimir também se declarou para a nova namorada nas redes sociais. Meu amor, você nasceu para mim. O senhor me deu você. Meu coração foi feito para te amar. Em um mesmo amor. Louvando ao senhor. Eu, você e nosso Deus. Agora somos um. Eu vivo para você. Você vive para mim. Vivemos para o senhor e escreveu ele. Temos aqui um vídeo exclusivo dos dois juntos subindo o monte para orar. Dá uma espiada aí. O que é digno de receber O imortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Gente, hoje juntos estamos aqui no Monte do Batam. Eu gosto muito de monte, né? E hoje nós resolvemos subir para orar um pouquinho, né? Beatriz tem uma longa história de frustrações em seus relacionamentos. Em 2018, quando tinha terminado o seu quinto casamento, Ela revelou para amigos próximos, que o motivo das cinco separações foi basicamente o mesmo, Ela teria sido traída. No ano passado, um site anunciou o fim do sexto casamento da cantora Gospel, e logo depois, Ela apagou todas as fotos com o pastor Trajano, que era seu esposo na época. Se o novo relacionamento seguir adiante, Beatriz poderá subir no altar para se casar pela sétima Vez. Bom, depois dessa notícia que é de deixar os cabelos em pé, qual é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Parece aquela mulher da Bíblia antes da conversão, a mulher samaritana, não é mesmo? Bom, já que tocamos no assunto da mulher samaritana, vamos deixar para você uma mensagem da pastora Camila Barros, que fala exatamente da mulher samaritana, que é para que nós possamos refletir um pouco. É importante que você assista até o final, pois se trata de um assunto muito importante. Não a eles. Mãe Camila, o que você está dizendo? Jesus não passa cinco minutos com um hipócrita. Jesus não dá uma menção para fariseu, mas senta no poço e conversa mais de uma hora com uma mulher samaritana. Mãe Camila, não estou entendendo. Jesus está dizendo, eu não quero saber se você sabe dizer excélcio magnânimo ou todo poderoso. O que eu quero saber é se quando você vem conversar comigo, você traz na tua língua verdades. Verdades que precisam ser ditas. Jesus senta com ela, Jesus conversa com ela. Ah, é suja, é suja, mas está disposta a se limpar. Ah, é pecadora, é pecadora, mas está se arrependendo. Ah, mas está toda alanhada, está toda alanhada e não está dizendo que está bonita. Está dizendo, estou alanhada mesmo. Aí Jesus conversa com ela. Disseste bem, porque tu tivesse cinco e o que tu tem agora não é teu marido. Ela confessa. A gente tem que entender, irmão, que para se relacionar com Jesus, as verdades precisam ser confessadas, precisam ser ditas. Vem para cá fazer oração de, ai Senhor, eu louvo o teu nome. Toma esse dia nas tuas mãos, me dá uma noite de sono em paz. Ou então, Senhor me perdoa por todos os meus pecados. Se for crente antigo, vai dizer assim, pensamentos, atos, gestos, obras ou palavras. Botar os pecados no saco é mole. Jesus está dizendo, dá nome ao teu pecado. Ao invés de dizer, Senhor me perdoa por todos os meus pecados, Senhor me perdoa, porque hoje eu fui lá no Google e botei lá Playboy. Estou dizendo que foi o que eu fiz, não. É o exemplo do que alguém pode fazer. Ela deu o nome e ele deu o nome. Quando ele falou, tu já tiveste cinco e o sexto não é teu. Ela diz, veja o que as profetas. Aí ela muda, parece que ela muda de assunto, estou fechando aqui. Ela muda de, parece, parece que ela muda de assunto. Veja o que as profetas. Aí parece que ela quer dar uma de crente. Eu estou falando no linguajar de hoje. Aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Mas é porque a gente vê com essa visão ocidental. Ela não está fugindo do assunto. Depois que o pecado foi revelado, aí ela quer saber onde ela vai pedir perdão. Só que a gente não entende isso porque o texto está escrito aonde se deve adorar. E para nós, dentro da nossa cultura, a adoração é vir para a culto da glória a Deus e aleluia. Só que está tudo errado. Culto nunca foi lugar de receber, todavia foi lugar de? De dar, de entregar. O que ela está dizendo, se eu fosse falar no grego como está escrito, é isso aqui. Ao pecado dela ser confessado, ela quer saber onde ela pede perdão. Ela diz assim, aonde é que eu levo oferta para expiação do meu pecado? No templo ou no monte? Ela só tem duas opções. Aí você diz, irmã Camila, o que tem a ver aquela palavra de ordem lá no início? Qual foi a palavra de ordem no início? Quem lembra? Vou me rasgar todinha aqui. Qual foi a palavra de ordem no início? Graças a Deus. Qual foi a palavra de ordem? Porque quando Jesus revela para nós o estado que nós estamos, a gente busca um jeito, mas busca o nosso jeito. O nosso jeito de mudar de vida, o nosso jeito de pedir perdão, o nosso jeito de querer adorá-lo. E aí, de repente, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a samaritana. O que, irmã Camila? A gente vai descobrir que se depender do nosso jeito para dar um jeito, não tem jeito. Por que, irmã Camila? Porque ela diz, aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Ou seja, aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar? No templo ou no monte? Aí Jesus diz, agora pegou para você. Por quê? Porque no monte, ou melhor, no templo tu não entra. Samaritano vai entrar no templo? Só se for para ser apedrejado. No templo você não entra e no monte Deus não recebe? Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto você quiser dar seu jeitinho, você vai ficar sem jeito. Enquanto você achar que o método da tua salvação, que o método da tua libertação vai vir dessa tua cabeça limitada, vai vir desse teu coração travado. Enquanto você achar que as saídas que saltam para a vida virão das tuas estratégias, vai continuar atado. Vai ficar consciente do erro sem saber como consertar. Vai entender que está errado tendo que conviver com a culpa. Só que Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, se você aceitar comigo intimidade, se você topar comprometimento, se você entender que o meu pedido não te prende, mas te solta, eu vou te mostrar que você não tem um jeito, mas eu tenho. Porque Jesus olha para ela e diz, no templo você não entra, no monte Deus não recebe, mas creia no que eu lhe digo agora, mulher. A hora chegou, já vem e fala contigo. O que é que Jesus está dizendo? O que ela quer? Ela quer um altar. O que ela quer? Ela quer um sacerdote. O que ela quer? Uma oferta para a expiação do pecado. O que ela quer? Derramamento de sangue para a expiação do pecado. Quando Jesus diz para ela, creme, ele está dizendo, creme, que a hora chegou e já vem. Aí ele diz assim, em que os verdadeiros adoradores não dependerão nem do templo, nem do monte. Quando ele diz, creme em mim, que a hora vem e fala contigo, ele está dizendo, se você quer um altar, está falando com ele. Se você quer um sangue, está falando com dele. Se você quer um cordeiro, está diante dele. Se você quer sacerdote, eu te apresento, sumo sacerdote. A hora chegou e já vem, em que os verdadeiros adoradores, quem são adoradores aqui? Quem sabe da glória a Deus? Quem sabe da aleluia? Não! Ele está dizendo, em que os verdadeiros pecadores arrependidos... Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso, você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está...